Distribuição Califórnia Versão Brasileira Visual Produções Aguenta aí, cara! Aguenta aí! Aguenta firme! Fala comigo! Adrenalina Fala! Fala comigo! Me diz, onde é que está doendo? Preciso saber, onde está doendo? Me ajuda! Mas onde? Tonto estômago! Onde? O quê? De que lado? De que lado? Aqui! Sarah Lothman? Dor, lado esquerdo do abdômen Sangramento? Não, nenhum! Ah, meu Deus! Houve algum impacto? Como assim? Foi repentino ou levou um soco? Eu não sei! Precisa fazer a ligação? Eu já fiz, liguei pra você! Dor, aguda, lado esquerdo do abdômen, faça a ligação! Ah, deve ser apêndice supurado! Quanto você apostou? 20 paus! Sinto muito, Steve! É o baço! Droga! O baço! O apêndice é do lado direito! Eu já disse isso! Direito, eu sei! Você sabia que a maioria de nós não brinca? Nós temos que cuidar de emergências reais e pacientes reais! Você nem perguntou se me bateram! Você já está morto, tá bom? Alguns de nós até assumem o turno de outros, sabia disso? Eu sei! Mas teve gente que nem ligou pra dizer que sente saudade! Agora eu fiquei a fim de vomitar! Quer que te ligue quando chegar aí? Eu não sei! Talvez eu deva dizer, a gente se vê! Eu te amo! Eu acho bom! Cara, isso foi tão lindo que eu fiquei a fim de fazer xixi! Cala essa boca! É sério, cara! Eu preciso mesmo fazer xixi! Bem-vindo! Meu Deus do céu! Que sigla é essa! Conselho corporativo... Não, 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 não!